Estádio do Arruda. Depois de 50 dias o Tricolor volta pra casa. E eu vou te dizer, viu, que o sentimento do torcedor que teve por aqui não era bem de saudade, não. Sentimento de tristeza. Dói, né, velho? Dói porque o que a gente queria é que realmente ele já estivesse entre os quatro. Aflição. O sentimento é de frustração, né, com o time. Eu estou preocupado. Bastante preocupado. O que vem assombrando a torcida é um fantasma que todo mundo quer bem longe. Chamado zona de rebaixamento. A distância pra o Z4, antes do jogo começar, era de três pontos. Ou seja, uma vitória contra o Criciúma serviria pra se afastar da parte de baixo, pra aliviar a torcida e presentear aquele ali, ó. Chivanildo Oliveira, o aniversariante da noite. O Criciúma, claro, queria estragar essa festa. Logo com quatro minutos de jogo, mas Júlio César tava lá. E por essa reação aí do aniversariante, o que você diria que aconteceu no jogo? Gol do Santos? Gol do Criciúma? O lateral? Não dá pra saber, né? Mas toda essa empolgação de Chivanildo Oliveira foi porque André Luiz botou a bola na rede. 1 a 0, Santos. Gol! Aí foi todo felizão lá, pularam a placa de publicidade e opa! Tanto tempo sem vir na rua daqui. O gramado tá totalmente diferente. Na hora do salto ali, parecia que alguma coisa me prendeu ali, me puxou, sei lá, se foi um fio, não sei. Ricardo Bueno também tentou presentear o professor Giva, mas Luiz não tava afim de festa. De calcanhar pra mandar pro gol e defesaça do Luiz. Bom, não queria festa de aniversário, né? Porque logo com um minuto do segundo tempo, a festa rolou. Mas pelo gol de empate do Criciúma. Silvinho na frente do Júlio pra empatar o jogo. O empate não era bom pro Santa, mas a fase também não ajuda. Olha o gol que Ricardo Bueno perdeu. Tiago Primão também tentou. A defesa do Santa apenas olhou o golaço de Alex Maranhão. Gol! Um voleio ali, um belíssimo gol! Virada do Criciúma, 2x1 pro Criciúma. 8 de agosto de 2017. Não foi uma data querida pra Givanildo. Nada de festa e quarta derrota seguida na Série P. A zona de rebaixamento está cada vez mais perto. É um presentão, né? Infelizmente. São coisas da vida que você não pode dizer. Eu quero assim, vai ser assim. Quando eu acho que chegou no limite, eu vou embora. Então eu acho que tem condições. Eu acredito que pode reverter isso aí. Eu acredito que nós podemos sair dessa situação. Então por isso eu vou continuar. A não ser que o clube não me queira. Aí já muda. Que coisa, hein? Que presente pro Giva, hein, pessoal? Ó, notícia quentinha pro torcedor tricolor. Tá na nossa página no globoesport.com.br. A RAPE, presidente do Santa Cruz, confirma acerto com o grafite. Tá ali, ó, 99,9%. O Santa Cruz, o jogador aceitou a proposta do Santa pra jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Chega pra sua quarta passagem pelo Arruda. O Santa tá mesmo precisando dessa ajuda. O grafite diminuindo, claro, drasticamente o salário pra poder, quem sabe, encerrar a carreira por aqui. A RAPE